Aí, assim, ó. Aí. Isso. Oi, gente! O galonim no bigoponto é rosa. Onde você tá indo, Miguel? Mostra o cartinho para a vovó. Mas tá no cartinho para a vovó. Eu quero conhecer o seu quarto lindo. Já dormi na dedo hoje. É? Você dormiu lá dentro? O que que você tem no seu quarto lindo? Mostra o vovó. Ele tava brincando ali. Tô muito de vaca. Eu gostei de muito de vaca. Você mostrou o que é de vaca. Tá aqui. Essa é a abelha. É a abelha? Qual é o botão da abelha? É a abelha? Aqui. Tem uns passarinhos. Gostou da vaca? E aqui tem um cartão aqui jogando na bola. Bom dia, gente. Fala. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Feliz. O Miguel é um neném que toca um violão. Pararam, 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 pararam. Que bom. De... O Miguel é um neném que toca um violão. Pararam, 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 pararam. Pararam, 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 pararam. Ah, você quer gravar? Então vai. Segura direitinho, tá? Aí, assim, ó. Aí. Oi, gente. Aí. Aí. Eu vou ser. Elas vão dire... Aí, assim, assim. Isso mesmo. Vem escolher uma roupa pra gente tirar esse pijama. Mamãe. Oi. Entra aqui. Eu quero a moto. Eu quero o carro. O trem. A bicicleta. Navio. Vamos? Agora a gente vai no mercado porque hoje vou improvisar um jantar. Olha o Miguel. É o que compra. Isso. E aí a gente tá indo lá no mercado. Mostra esse. Você vai levar esse pra gente fazer compras? Então vamos. O Miguel colocar um sapato, um tênis. Ele não quer. Ele quer ir com o chinelo do George. E agora ele tá assim. Ele tá tendo as preferências dele. Aí pediu pra colocar o boné. E aí eu tô levando aqui um papelzinho que eu pesquisei algumas coisas. Eu consigo fazer sem precisar de um fogão. É, Miguel. Acho que você já sabe o que a gente vai fazer. Que não precisa de fogão. Tem um buraco. Tem um buraco? Fala que a gente cansou. A gente teve que parar aqui na pracinha pra descansar. Eu esqueci que eu tô de a pé. E aí a gente comprou um monte de coisa, né? Um monte de coisa não. Qualquer coisinha de a pé é pesado. Chegando em casa eu mostro pra vocês o que é que eu comprei. E aí o Miguel vem parando, vem brincando, conversando. Você quer subir na árvore? Quer subir numa árvore grande. Ele quer subir numa árvore grande. Você quer subir nessa árvore grande? Mamãe ajuda. Mamãe ajuda? Sim. Subiu na árvore grande. Olha isso. Mãe, eu tô aqui. Você tá aí? Eu tô aqui cansado. Mamãe. Oi. Quer descer? Quer descer? Você tá muito corajoso, hein? Acabei de fazer o Miguel dormir. Acabei não. Uns 40 minutos. Tá com cara de soninho, mamãe. O quarto dele fica tão escurinho. Aí eu deitei com ele. Eu deitei só com o braço assim em cima dele pra ele dormir. Daí o Osmar chegou aqui agora. E peguei banana. Peguei coisa que não era pra eu me ter pego. Porque eu esqueci que eu tava de a pé. Olha, essa banana é super pesada. Olha só. Agora eu vou conseguir ter noção do peso das coisas. Detergente. Nossa, detergente é super pesado. Não era pra eu me ter pego. É um primo. Cola. A gente vai fazer... Amoeba. Amoeba. Não é a moeda. Slime. Slime. Vou fazer uma sobremesa super rápida. Que já tem receita aqui no canal. Bem no comecinho. Nossa, compra tudo coisa pesada. Perfeito. Ah, tá tudo pesado. Comenta aí embaixo se vocês sabem qual vai ser a sobremesa. É super rápido. E eu consigo fazer sem forno, sem micro-ondas, sem fogão. Alface. Peguei um pra minha avó e um pra gente comer hoje. Tomatinho. Olha só. Economizei no peso. Dois tomates. Vou fazer uma saladinha de alface com tomate. Peguei esse tempero de arroz. Que eu não preciso picar cebola. Não preciso colocar nada no arroz. Eu só coloco um sachê. Um sachê. Um sachê. Um sachêzinho desse daqui no arroz. E aí como a gente já tem a panela de arroz. Aí eu vou conseguir fazer arroz hoje. E aí agora eu vou lá na minha mãe. Ver como a minha avó tá. Vou levar o alface pra ela. E vou pegar alguma coisa que eu preciso pegar lá. Trazer o liquidificador. Ah, vou lavar a salada lá também. Agora às 6 horas tá muito, muito escuro. Tá escurecendo umas 5 e meia. Agora no inverno. Sempre que eu saio assim sozinha é melhor uma saudade do Miguel. Na cadeirinha. Não sei, gente. Eu sou assim. Tem mais alguma mãe que é assim só pra eu não me sentir louca sozinha? Opa, que eu deixei. E olha só o que que eu vou usar pela primeira vez. O joguinho. Oi! O Miguel foi procurar o tênis dele. Ah, você precisa de ajuda? Deixa eu ver o que que ele precisa de ajuda. Pra colocar? Achou os tênis brancos que você queria pôr? E cadê a meia? Escondeu. Escondeu não. Tá dentro da gaveta. Ah. Vou mostrar. Senta aqui na escada que a mamãe coloca pra você. Colocou de tênis. A mamãe tá colocando tênis brancos. De nada. De nada, meu amor? De nada. Lindo. Voltando aqui. Esse joguinho a Rafa deu quando a gente foi pra Fortaleza. A Rafa acompanha a gente há muito, muito tempo. E aí hoje é o primeiro dia que a gente tá usando. Tão lindo. Tão lindo. Tão lindo. Olha o nosso jantar improvisado. Olha o arroz. Enquanto ele faz a carne, eu vou fazer a nossa sobremesa. Depois eu já vou colocar o arroz pra fazer. E nossa sobremesa vai ser da Noninho. Eu vou deixar a receita dele pra vocês irem assistir o vídeo. Mas prometo que vocês não vão rir da minha cara, tá? E os ingredientes é isso daqui mesmo. Dois cremes de leite, um leite condensado, iogurte natural e um sucutane. É só bater tudo e colocar na geladeira. Tchau, tchau. Aí minha avó mandou um potinho, um pouquinho de arroz pra mim fazer. Coloquei aqui na panela o temperinho. Aí vou colocar o arroz. E vou colocar a água. Olha quem vai ser o primeiro a comer. Ó, a carlinha bem gostosinha. Olha quem vai ser! A bairro E assim ficou nosso jantar improvisado Carninha o arroz tá fazendo aí Saladinha, suco e farofinha Eu quero suco Você quer suco ou seu suquinho aqui? Olha como ficou o nosso danoninho Experimenta, vê se ficou bom Gostoso? Não foi muito convincente não, Miguel Você deu uma colher pra mim? Não tem Eles começam a comer Aí eu pergunto, cadê a minha colher? Cadê a minha colher, Miguel? Por que você não pegou pra mim? Olha o meu pote aqui, gente Ela quer comer com a mão Filma aqui, ó Tem até as bolinhas do danoninho Fala que é uma delícia, gente Trata delícia Eu gostei de muito Olha pro papai Olha pro papai O papai come com o que? Com a mão Eu vou catar com a mão Gente, esse danoninho fica muito mais gostoso que o danoninho industrializado Apesar que tudo que eu usei é industrializado, mas mesmo assim ficou dando um ninho gostoso Né, Miguel? Né, Miguel? O danoninho picaponte é rosa Tá bom, amor? Eu amo isso aqui Se bobear já noite, eu desço Depois todo mundo tá dormindo Ai, tem sua cara pra fazer isso Pega esse pote Você tem que assistir um seriado? Ah, não Não, isso não é sua cara não Não Você tem que assistir Largados e pelados do Biscoe E comer tudo sozinho Dia seguinte E eu nem sei como ficou esse vlog Porque Ontem eu subi pra tomar banho Eu comecei a sentir muita, muita dor no estômago Eu acho que a minha gastrite E não consegui finalizar o vlog pra vocês E nas minhas redes sociais Vocês tão me cobrando muito Porque eu disse que teria vídeo Domingo, segunda, quarta e sexta-feira Tô aqui fazendo chapinha E aproveitei pra conversar com vocês Só que quando eu gravo vídeo pra vocês Eu tento passar o meu melhor E quando eu não tô bem, eu não consigo fazer isso E esses dias eu não tava nem conseguindo pegar na câmera pra gravar Tá acontecendo algumas coisas Esse ano a gente ainda vai ter muitas mudanças Mudanças que a gente tava adiando Adiando, adiando Mas que talvez agora seja a hora certa Mas isso já é coisa pra outro vídeo E quando eu cato a câmera E falo um oi, gente Com um sorriso Tô sendo sincera com vocês E eu quero sempre ser assim E vocês sabem que a minha avó E hoje ela tem 85 anos Eu sei que ela é muito, muito forte E esses dias ela deu um susto na gente Esses dias não, essa semana Hoje ela tá bem, graças a Deus Foi um susto tão grande Que eu pensei muito E como seria se ela não estivesse aqui, sabe? E foi muito ruim esse sentimento A gente nunca para pra pensar Que isso pode acontecer Resumir um pouquinho da história A gente... A minha avó, ela sempre morou perto da gente Ou até junto com a gente A minha vida inteira E ela se fez muito presente Em todos os momentos da nossa vida E tinha uma coisa que martelava a minha cabeça Antes de eu ter o Miguel Que eu queria muito que o meu filho Tivesse contato com a minha avó Queria muito que ele tivesse o amor de vó E hoje, graças a Deus O Miguel tem muito contato com ela Quando eu vejo os dois brincando Os dois rindo Traz um sentimento de gratidão tão grande Que eu não me vejo sem a minha avó aqui hoje Então esses dias eu... Parei um pouco pra pensar Pra refletir Eu acredito muito que cada um tem a sua missão aqui E por mais que eu saiba que ela é forte Ela tem diabetes Ela fala que quando eu nasci ela descobriu Então ela toma injeção toda noite na barriga E ela se cuida muito A minha mãe cuida muito dela Eu acho que por eu nunca ter perdido ninguém na minha família Nunca ter perdido ninguém tão próximo a mim Eu não sei como que é esse sentimento Eu não sei como que eu vou reagir Talvez a minha avó viva até 100 anos 120 anos Que é o que eu quero muito Mas a gente não sabe o dia de amanhã Eu não conseguia pegar a câmera e gravar E eu nem ia vir aqui, sabe? Contar isso pra vocês Porque eu não quero trazer tristeza pro canal Mas eu pensei muito Que nem tudo é flores A vida de todo mundo é assim Tem muitos altos e baixos É diferente você assistir um vídeo De alguém fazendo uma palhaçada E você rir Do que você ver uma pessoa contando algum Algum fato triste E você fica pensando nessa pessoa E você fica com o seu dia um pouco triste Eu não quero isso E era isso que me fazia não contar pra vocês O que acontecia Talvez de ruim Da nossa vida A gente já passou por muita coisa esse ano Contar pra vocês Porque eu quero mostrar Que eu sou igual a você Que tá aí do outro lado Eu também tenho problemas Eu também tenho os momentos tristes Os comentários sim Me afetam E a gente tá aí pra isso É assim que é a vida E eu tenho no meu coração Uma vontade muito, muito grande De ajudar, sabe? Muitas vezes a gente ajuda E que lá na frente a gente vai perceber Que precisava ter se doado tanto Se envolvido tanto E a gente acaba se magoando muito Por eu ter essa vontade De ajudar muito, muito, muito As pessoas Começou a pesar muito pra mim Muita gente vem até a mim Pra pedir alguma coisa Mesmo que ela não peça, sabe? Mesmo que eu veja Nossa, ela tá passando por isso Eu já passei Eu preciso ajudar essa pessoa As vezes eu penso que as pessoas Olham pra mim e falam Nossa, ela é bobinha E é uma coisa que eu tô tentando mudar Aprender a falar não Eu não sei se tem alguém aí Que também já passou por isso Alguma coisa me segurava Pra não gravar Porque eu parava pra pensar Será que isso vai acrescentar Alguma coisa na vida delas? Será que eu tô fazendo bem? E aí é quando Deus usa as pessoas Como anjos Pra falar com a gente Então eu tento focar em vocês Só que nem sempre é fácil Quem tem canal no YouTube Tem que ter um psicológico muito forte Eu assisti um vídeo da Elora Ela fala que muitos youtubers Estão sofrendo de depressão Estão fazendo terapias Estão indo em psicólogos Psiquiatras Pra poder se fortalecer É muito desafiador E é muito diferente também Todo mundo fala Ah, é o trabalho dos sonhos É o meu trabalho dos sonhos Mas eu tô aqui mostrando a minha vida Então é totalmente diferente De qualquer outro trabalho Eu não consigo ser um personagem Aqui pra vocês Eu não consigo colocar uma máscara E pegar a câmera e gravar Como muitos conseguem Tem uma coisa que ela falou Que é totalmente verdade Ela fala que É como se a gente tivesse 300, 400, 500 chefes Em cima da gente Esperando só a gente ir te errar E aí o chefe vem E aponta o dedo na sua cara Por mais que todo mundo fale Que seja fácil Não é fácil Essa semana que eu não postei Na segunda-feira Muita gente me mandou mensagem E aí? Cadê o vídeo? Você não falou que você ia liberar? O que que tá acontecendo? Você precisa ter um comprometimento Com a gente? Porque é isso e aquilo E às vezes as pessoas não conseguem lidar com isso E vivem pedindo desculpas E desculpa E desculpa E desculpa Inventando historinhas Até da... Que é uma coisa que eu não faço aqui Se eu não tô bem Eu não gravo Se eu tô bem Eu venho aqui E converso com vocês E é o que eu falei Eu não sou um personagem Eu nunca fui de ter muitas amigas Nunca fui de desabafar Desabafar com todo mundo Eu tenho amizades Que eu conto na palma da minha mão Eu tenho uma amiga Karina Ela tem canal também Ela é totalmente o oposto de mim Ela consegue sentar com a pessoa E contar a vida inteira dela Virar a amiga real da pessoa Com uma facilidade muito grande Eu já não consigo E isso eu fui aprendendo com o tempo Teve vezes da gente mal conhecer a pessoa E a pessoa entrar na nossa vida De uma tal forma Que a gente confia tanto E aí lá na frente A gente quebra a cara A gente cai, levanta e aprende Então quando eu sento aqui Pra conversar com vocês É porque eu confio demais E quem tá me assistindo Eu sei A porcentagem de pessoas negativas E positivas que vai vir aqui Que são as pessoas que realmente Acompanham o canal E o mínimo que vai vir aqui Vai comentar uma bobeira pra mim E eu ainda vou recompensar vocês Esses dias que ficaram sem vídeos Falando nisso Eu queria muito que você comentasse aqui embaixo Quais assuntos vocês querem ver Que tipo de vídeo vocês querem ver No começo do canal A gente fazia muita tag Fazia muita receita Desafio Mas eu realmente me encontrei nos vlogs Porque eu consigo Passar pra vocês tudo o que eu tô sentindo E eu quero muito que você me conte O que você acha O que você quer ver aqui no canal E a gente também tá com um projeto muito legal Envolve isso que eu contei pra vocês De querer ajudar as pessoas E eu quero muito que dê certo E eu não vejo a hora de compartilhar com vocês Tudo isso E é isso Eu acho que eu falei demais E eu espero que vocês tenham me entendido Um beijo E até amanhã E aí E aí E aí Obrigado.